Música Nós temos aqui uma pessoa muito simpática, olha o sorriso dela, olha aí ó Essa aqui é a nossa Rafaela, Rafaela Christian, ela já é freguesa aqui do programa Ela sempre está conosco aqui, porque sempre os nossos telespectadores Pede para que nós convidamos bons artistas, bons cantores e cantoras A participar aqui no quadro Valores da Terra E hoje então nós vamos falar, tem novidade, olha só, antes de conversar com ela Olha só aqui a novidade, ela conseguiu entrar no mercado do Brasil Está aí então, gravou o seu CD, o seu segundo CD já Não, vamos parar de falar né, você vai falar tudo Bom dia, tudo bem? Bom dia Gasson, a todos que estão nos assistindo Para mim é um prazer e uma satisfação poder estar mais uma vez aqui no seu programa Ixi, em relação, primeira vez há cinco anos atrás Ela tinha vergonha até de falar, agora um prazer, tudo jóia, beleza? Vamos para cima né? Rafaela A tendência é essa né, a tendência é melhorar né? Já é artista já né? Ô gente, é tão bom você encontrar com artistas, mas principalmente se for da terra né? Se for gente da nossa terra Rafaela, me conta uma coisa, o seu segundo CD Como é que está? Está vendendo, já tem já apresentações nas comunidades, nas igrejas, nos grandes templos, nas praças Me conta aí como é que está a vida de artista agora já renomada Então, para mim é uma grata satisfação né? Poder falar deste segundo CD Que mesmo apesar das lutas e das dificuldades que muitas das vezes a gente como cantor levita do Senhor enfrenta né? A satisfação da gente poder estar assim com a recompensa eu digo né? Nas mãos é sempre um prazer E esse CD tem sido bênção, graças a Deus nós estamos aí já para a quarta tiragem né? Quarta tiragem? Quantas unidades por tiragem? É, mil unidades Mil unidades? Olha aí gente, chegando a quatro mil, não é fácil Você sabe que para vender trinta CD é uma dificuldade né? Quem quer comprar, promoção Mas quase chegando a quatro mil CDs, que bom hein? É, quatro mil CDs, graças a Deus, isso para mim assim é uma bênção né? Da parte de Deus e é um CD assim que tem abençoado vidas né? E por isso tem vendido, são hinos que tem tocado o coração das pessoas né? E eu louvo a Deus por isso Muito bem, falando em tocar o coração das pessoas Esse CD foi feito com esse objetivo Foi gravado em qual estado? Foi gravado no estado de São Paulo, especificamente na cidade de Sorocaba Um profissional mesmo o trabalho né? Isso, foi feito pelo maestro Melqui Carvalhedo, é um profissional aí já renomado né? No nosso meio gospel, que faz CD de Lauriette, de Damares São cantores assim já bastante conhecidos nacionalmente E nós tivemos aí a realização né? Desse sonho de gravar com ele, Melqui Carvalhedo Olha aí gente, isso significa que tem qualidade no áudio né? É profissional viu? Tem gente, já tem pirata por aí não? Infelizmente tem Já tem pirata? Já tem infelizmente, é uma coisa assim que a gente não consegue mais né? Fazer com que não tenha Já reproduziram então seu CD e tá vendendo por aí? É, já Hoje, a mídia de um modo geral, ela tem investido muito nos cantores gospel Por quê? Porque o cantor gospel, o evangelho geralmente ele não compra muito esse CD pirata Mesmo tendo o CD pirata Ele procura comprar o CD que é original de fábrica né? Então por isso, o meio gospel, ele tem vendido mais CD Então você é a favor que mantenha o CD profissional? Profissional, com certeza Porque é uma dificuldade e uma luta né? Pra gente gravar então É bem melhor você adquirir o CD original de fábrica Compre o original gente, exatamente Ela tem o mesmo sentimento aí da Roberta Miranda Mexa, não mexa com pirata não Bom, então falando em coisas boas Agora vamos então ouvir um pouquinho né? Essa voz bonita Agora nós vamos mostrar Ela vai cantar pra vocês Vocês estão no estado inteiro Nós estamos cobrindo aí praticamente 80% da população do estado de Rondônia Em nome de habitantes Então você que está em todo o estado via satélite Você vai acompanhar essa voz bonita Canta pra Jesus e canta bonito Grande amiga Rafaela Christian Quem quiser contratar você Porque eu sou artista também né? Canta músicas religiosas e tudo Mas pra sobreviver no mundo artístico tem custos né? São viagens, é som, equipamento pra gravar Então quem quiser contratar você Para as apresentações Em qualquer ponto desse Brasil Na igrejação via satélite Como deve fazer? Então será uma grata satisfação né? Poder contribuir um pouco aí no seu evento Na sua igreja Louvando e adorando o nome do Senhor Pelos contatos de número 69 Que é Rondônia 3227 3921 E 6992 31 08 49 Convite foi feito Agora se eu quiser comprar um CD Como é que eu faço? Internet, tem lojas Como é que eu devo fazer pra eu encontrar o seu CD? Os pedidos são feitos pelos números de telefone que passamos Pelo e-mail rafaelacristian Arroba hotmail E também nas lojas né? Livraria Evangélica Novas de Paz Que fica na José Amador dos Reis Na Shopping da Bíblia Que fica na José de Alencar E na Rondônia para Cristo Que fica na 7 de setembro Então tá bem distribuído Tá bem distribuído E você do interior do estado Que quiser pedir o CD da Rafaela Como deve fazer? É ligar né? Nos números de contatos 3227 3921 9231 08 49 Nós teremos o prazer aí de estar enviando o CD pra você E até domingo se Deus quiser Tchau gente!